Música 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 BOLAS PESSAILS! Estamos aqui de volta para mais um vídeo e desta vez estamos aqui para mais um vídeo mais um episódio partida de CONSTRUA O BORRA! E eu estou aqui com o dedo Mentira, você está com ninguém O que? O que é isso que estás a tentar pôr? Sei lá, é uma bolinha É uma bolinha de cor? Como é que pões isso? É ali, clica no baú e depois Gadgets Da esquerda do meio Ok, gadgets É a bolinha... Ok, deixa eu ver essa Pronto Ih, caraças! Ó É aqui que tem a TNT UOU! O problema é que gastam, mano Se se gastarem, tipo Tem-se de comprar outra vez, né? É mais ou menos isso Gasta tipo uma... Sei lá, acho que é uma moedinha Ah, pronto, ok Então é barato Pelo menos isso Ok, vou tirar uma para ali UOU! Caraças! Boei, boei! Vou tirar uma TNT Ih, caraças! Espera aí, vamos ficar aqui Vai! Agora salta! UOU! Caralho! Meu Deus do céu Olha só Nós vamos então jogar Uma partida de CONSTRUAMORRA E quando estivermos já nessa linha Nós voltamos ATÉ JÁ! Ok, pessoal Vai começar então aqui a nossa partida Ainda para o que estás preparado Estou-te a ver aqui Olha lá Não, cara, eu sou ruim nisso Ninguém, você sabe Mano, tu não és ruim Meu Deus! Tu és só meio bosta Tu és só meio bostinha Mano, caraças! Mas olha a construção também Que mandam fazer Caraças, mano What the fuck, meu? Vou conseguir fazer metade, eu acho Só Só vou conseguir fazer metade Se eu conseguir fazer um pouquinho Soltar as afirma Pera aí, acho que era assim E assim Acho que é isto, meu Acho que é isto Pera aí, agora aqui Agora isto vinha aqui assim E agora isto era aqui assim E agora Era Aqui Um, dois Um, dois Um, dois O que? Não lembro como é que era a parede Olha, estou a fazer bem Acho eu Assim, assim E agora aqui assim E assim PERFECT MATCH, mano Consegui fazer exatamente igual Meu Deus Meu Deus É isso, Poker Acabou o tempo Vá, pronto Já vai ser eliminado o Poker, pessoal Logo de primeira Eu acho que não, mano Eu acho que não Ia, com caraça Já olhei o relógio lá dentro, mano Decora Decora WTF Ok Ok, pronto Tá certo Oh my fucking God, mano Pera aí Assim Agora aqui assim Agora Aqui assim E aqui assim Ok Mano, eu não faço a mais mínima ideia Já não me lembro, mano Eu fiz Sério Eu caguei em cima Mano, eu caguei tudo Mano, eu fiz uma cagada monstruosa, mano O que é que eu fiz? Eu fiz 73% Ah, pelo menos não fui eliminado Ah, pronto Também houve aqui um que não fez absolutamente nada É óbvio Não é Ainda bem, mano Pelo amor de Deus Ah, mano Ah, mano Pera aí Não é assim tão difícil É um padrão É um padrão Ok Pronto A do meio aqui, pô Exato Assim Assim A do meio aqui, pô A do meio Já não me lembro, mano A do meio era roxa Roxa? Acho que sim Assim Assim Ok Agora Era nas pontas Acho eu Era assim, né Acho que era assim Não, não, não Já tô a fazer cagada Já tô a fazer cagada Já tô a fazer cagada É assim Pera Assim E assim E assim Pronto Agora por aqui Assim Agora põe este Agora põe este E este E este E este Não E estes Assim E estes Não, acabou o tempo, porra Não Mano, eu quase que acabei Fiz 84% Ah, pois 69 Ah, então não vai ser eliminado Pronto Capitão Storm foi eliminado Ah, mano, até nem estamos assim tão mal, meu Estamos indo bem Já só faltam Ih, caraças Iiiiixi Ok, três Mais três Mais três Depois mais dois E tem lá o bloco no meio Ok, pronto Meu Deus, meu Deus Eu já não me lembro Já não me lembro Perdi-me Perdi-me Acho que era aqui assim Não, não era nada Não era nada Eu perdi-me O que que era? Era assim Um, dois, três Agora um, dois, três Um, dois Exatamente É isso mesmo Um, dois, pronto Agora assim 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 Pera Eu vou conseguir fazer isto, mano Eu vou conseguir fazer isto Coloca aqui o bloco Ai, caí, caí Não, volta Sobe outra vez Agora onde é que era, mano? Eu não me lembro Eu não me lembro Eu não me lembro Eu não lembro Pera, assim Assim Agora, aqui assim Ai, FLAF Droga Que bosta Que bosta de vaca Ah, fiz no lugar errado 78% 26 Fui eliminado Fiz no lugar errado É, pó Ok É, pó Fiz no lugar errado, velho Ih, o pior é que tu tinhas construído muito mais que o outro, mano Que cocó Tiveste mesmo má sorte Vou pegar o bloco, velho Relaxa, Poké Eu vou te vingar Eu vou te vingar, Poké Eu vou te vingar, Poké Assim Agora um, dois, três Agora um, dois Ok Pronto, assim Um, assim Sobe E sobe Ok Agora um, dois, três 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 Agora aqui Um, dois Um, dois Um, dois Um, dois Perfect match Pronto, acabei Foi o primeiro a acabar Boa GG O cara do lado Ah Outro que acabou já Ou está quase a acabar Não sei Não, aquele não fez nada, mano Aquele não fez nada Aquele vai ser eliminado Pronto, GG Aquele não sabe o que é que está a fazer Pronto Meio burro Meio burro mesmo Pronto Consegui GG 100% E estou nos últimos três, pessoal Já estou nos últimos três Boa Poké Ajuda-me, Poké Dá-me apoio moral Dá-me apoio moral agora Meu Deus Quatro pilares E depois é nas pontas Com dois de altura, né? Exato Ok, ok Pronto Assim Um, dois Um, dois Um, dois Um, dois Um, dois E agora nas pontas Um, dois, três Assim Não, não é aqui Não é aqui Assim Um, dois, três Ok Agora um, dois, três Assim Um, dois, três E agora Um, dois, três E assim E um, dois E três E agora aqui Um, dois, três Assim Um, dois, três Fiz! Perfect match! GG. Mano, estou na final. Ih, caralho, aqueles fizeram tudo mal, mano. O que eu fiz o negócio todo errado? Os gatos fizeram tudo errado. Toda a gente fez errado. Será que eu ganho esta? Acho que sim. Mano, eu espero conseguir ganhar, mano. Ok, estou contra o último. Estou contra o último já. Estou na final. Esse cara parece ser ruim. Ok. Ah, este é fácil. Este é fácil. Tenho que ser rápido. Tenho que ser rápido. Pelo amor de Deus. Este é muito fácil. Este é muito fácil. Vai. Agora, um, dois, três. Agora parte. E agora, um, dois, parte. E agora, um. E agora, põe. GG. GG. Ganhei. Ganhei. Ganhou, não. O problema é que este era muito fácil, meu. Pronto. Ah, mano. Ah, mano. Ah, mano. Não vou conseguir fazer este, mano. Este vai ser bem difícil, mano. Aqui vai. Três. Ok. Este vai ser bem difícil, mano. Um, dois, três. E agora, o outro lado é um, dois, três. E agora, é aqui assim. E assim. E agora, aqui. Um, dois, três, quatro. Assim e assim. E agora, ali. Pera. Calma, 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 calma. Sem pânico. Sem pânico. Sem pânico. Sem pânico. Coloca o trilho, tá? Assim, assim, assim. Agora, o trilho cruzava aqui, eu acho, não era? Acho que o trilho cruzava aqui. Uma coisa assim do género. Coloca a teia. A teia era onde? Atrás aqui, ó. Aonde? Não sei. Não sei onde é que era. Pronto. Aquele fez perfect match? Não, não fez nada. Não fez nada. Eu fiz 82%. E ele não acabou. E ganhou. Não, não ganhou. Não é possível, mano. O gajo conseguiu-me ganhar. Ah, vai porcaraças. Vai. O gajo construía que nem bosta. E ganhou-me não sei como. Ele é melhor que sim. Oh, Poké. Oi. Não tens direito a falar. Tu foste eliminando bem rápido. Muito bom. Filho da mãe. E bem pessoal, esta foi então a nossa partida aqui de Construa o Morro. Espero que vocês se tenham divertido e tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueçam. Deixem o vosso like. Bonita, se gostaram muito, comentem o que é que vocês acharam. Eu quase ganhei, mano. Fogo. O Poké não me deu o apoio moral final, meu. Não me disse onde é que era o bloco. Que filho da mãe. Cara, eu não vou nem falar mais nada pelo mundo xing. Oh, Poké. Oi. Cala-te. 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 Por favor. Cala-te. Cala-te. Meu nome é Casio, tenho 12 anos e tenho um canal no YouTube. Cala-te. Casio. Cala-te. Casio. Cala-te. Cala-te. Mano, você está mandando calar a boca no seu vídeo? Estou. Então, olha só o que eu vou fazer com o seu vídeo. Filho da mãe. Vou explodir ele. Exatamente isso. Casio. Ficou todo feliz pulando. É que eu acho bem engraçado, mano. Eu curto bem. Vamos só. Então é isto. Espero que vocês tenham divertido. Tenham gostado. Like, favorita, comentem. Até a próxima. Fiquem bem.